deu pra durar algum passeio algum presente especial por exemplo passei desculpa desculpa é mais forte que eu o miracle tankou set nomus solo não foi foi linda foi uma das minhas favoritas mas dá pra gente ficar três pessoas não dá pra gente ficar três pessoas não gostaram de uma moto se você quiser ser a moto aí cabe gente eu vou contar pra vocês o último rolê que eu fui lá no chão do slipknot a gente fez bate cabeça e eu cheguei a sabia como eu sou muito pequenininha deu pra eu morder super direitinho E aí